Daerim do Forró, volume 1 Alô, meu pai Agripino E a minha mãe Nilva Na fazenda Altonesa Aquele abraço Canal Chega CDs No Youtube O Moral de Paratinga Baia Alô, moçada, eu tô chegando pra tocar Meu passeio é maneiro e a galera vai gostar Nesse passeio no swing é diferente Que agita muita gente e faz o povo balançar Alô, galera, eu tô chegando pra tocar Meu passeio é maneiro e a galera vai gostar Nesse passeio no swing é diferente Que agita muita gente e faz o povo balançar É dois pra lá, é dois pra cá É bola, moçada e não para de dançar É dois pra lá, é dois pra cá É meu passinho quente que eu agora vou atacar É dois pra lá, é dois pra cá É bola, moçada, e não para de dançar É dois pra lá, é dois pra cá E é no passeio quente que eu agora vou atacar Alô, moçada, eu tô chegando pra tocar Meu passeio é maneiro e a galera vai gostar Nesse passeio no swing é diferente Que agita muita gente e faz o povo balançar Alô, galera, eu tô chegando pra tocar Meu passeio é maneiro e a galera vai gostar Nesse passeio no swing é diferente Que agita muita gente e faz o povo balançar É dois pra lá, é dois pra cá É bola, moçada, e não para de dançar É dois pra lá, é dois pra cá É meu passinho quente que eu agora vou atacar É dois pra lá, é dois pra cá É bola, moçada, e não para de dançar É dois pra lá, é dois pra cá E é meu passinho quente que o Daíne vai atacar Não sei por que você me deixou E o outro você procurou Não sei por que você me deixou Eu não deixava de faltar amor Você jurava que eu era tudo Que me amava e sempre ia ser fiel Você jurou ser um amor profundo Que era lindo como o mar e o céu Sempre sonhava ter você comigo Pra te ter junto e te fazer feliz Não esperava um amor vagabundo A minha vida foi um aprendiz Só sei por que você me deixou E o outro você procurou Não sei por que você me deixou Eu não deixava de faltar amor Contato para show 639-9222-8069 Você jurava que eu era tudo Que me amava e sempre ia ser fiel Você jurou ser um amor profundo Que era lindo como o mar e o céu Sempre sonhava ter você comigo Pra te ter junto e te fazer feliz Não esperava um amor vagabundo Pra minha vida foi um aprendiz Sempre sonhava ter você comigo Pra te ter junto e te fazer feliz Não esperava um amor vagabundo Pra minha vida foi um aprendiz Só sei por que você me deixou E o outro você procurou Não sei por que você me deixou Eu não deixava de faltar amor Não sei por que você me deixou E o outro você procurou E o outro você procurou Não sei por que você me deixou Eu não deixava de faltar amor Daerim do Forró Volume 1 E aqui vai o meu abraço A toda a galera de Poço Alto E de minha região Se parece com nós Foi convidado pra tocar naquele forrasão Eu tô aqui forra gostoso Eu tô aqui forra do bom E a galera toda hora Animava quando a sampaninha toca Eu tô com a guitarra Foi convidado pra tocar naquele forrasão Eu tô aqui forra gostoso Eu tô aqui forra do bom E a galera toda hora Animava quando a sampaninha toca Junto com a guitarra Já era dia O sol tava nascendo O sol tava comendo E ninguém queria ir embora Já era dia O sol tava nascendo A mulherada me chamando Pra tocar naquele forrasão Mas que trembão Mas que trembão Mas que trembão É o tal do forrasão Mas que trembão Mas que trembão Mas que trembão Forra do bom E a galera toda hora Animava quando a sampaninha toca Junto com a guitarra Foi convidado pra tocar naquele forrasão Eu tô aqui forra gostoso Eu tô aqui forra do bom E a galera toda hora Animava quando a sampaninha toca Junto com a guitarra Foi convidado pra tocar naquele forrasão Eu tô aqui forra gostoso Eu tô aqui forra do bom E a galera toda hora Animava quando a sampaninha toca Junto com a guitarra Já era dia O sol tava nascendo O sol tava comendo E ninguém queria ir embora Já era dia O sol tava nascendo A mulherada me chamando Pra tocar em toda hora Mas que trembão Mas que trembão Mas que trembão Eu tô aqui forra do bom Mas que trembão Mas que trembão Mas que trembão Daqui eu não saio Não fui convidado pra tocar naquele forrasão Eu tô aqui forra gostoso Eu tô aqui forra do bom E a galera toda hora Animava quando a sampaninha toca Junto com a guitarra Daerim do forró Volume 1 E essa vai especialmente A minha esposa da Rony E a minha filha Juliana Tô namorando uma menina Ajetosa Ela é bonita Ela é muito carinhosa Tô namorando uma menina Ajetosa Ela é bonita Ela é muito carinhosa Tô namorando uma menina Ajetosa Ela é bonita Ela é muito carinhosa Mas se eu saio pro forró Ela disse que eu não vou só Se eu falar que vou prombar Ela manda se arrombar Se eu tomar uma cerveja Logo ela chega e vira mesa Mas quando eu tô casando com ela Só faz amor que é uma beleza A gente faz amor que é uma beleza Começa lá na cama Não só pra acabar na mesa A gente faz amor que é uma beleza Começa lá na cama Não só pra acabar na mesa A gente faz amor que é uma beleza Começa lá na cama Não só pra acabar na mesa A gente faz amor que é se ama Começa lá na mesa Não só pra acabar na cama Tô namorando uma menina ajeitosa Ela é bonita, ela é muito carinhosa Tô namorando uma menina ajeitosa Ela é bonita, ela é muito carinhosa Tô namorando uma menina ajeitosa Ela é bonita, ela é muito carinhosa Mas se eu saio com o forró Ela disse que eu não vou só Se eu falar que vou trombar Ela manda se arrombar Se eu tomar uma cerveja Logo ela chega e vira mesa Mas quando então casar com ela Só faz amor que é uma beleza A gente faz amor que é uma beleza Começa lá na cama, não só pra acabar na mesa A gente faz amor que é uma beleza Começa lá na cama, não só pra acabar na mesa A gente faz amor que é uma beleza Começa lá na cama, não só pra acabar na mesa A gente faz amor que é uma beleza Começa lá na mesa, não só pra acabar na cama Daerindo Forró, volume 1 E essa vai pro meu produtor Éder Machado, é N Produções Vem, 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 vem Daerindo Forró, tocando pra vocês Vem, vem, vem Agitando essa galera com muito prazer Vem, vem, vem Daerindo Forró, tocando pra vocês Vem, 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 vem Agitando essa galera com muito prazer Se for preciso a gente toca a noite inteira Nós não dá bobeira pra essa mulherada Vamos dançar pra lá e pra cá Nesse pancadão até o dia clarear Vem, 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 vem Daerindo Forró, tocando pra vocês Vem, 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 vem Agitando essa galera com muito prazer Vem, 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 vem Daerindo Forró, tocando pra vocês Vem, 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 vem Agitando essa galera com muito prazer Vem, vem, vem Daerindo Forró, tocando pra vocês Vem, vem, vem Agitando essa galera com muito prazer Se for preciso a gente toca a noite inteira Nós não dá bobeira pra essa mulherada Vamos dançar pra lá e pra cá Nesse pancadão até o dia clarear Vem, 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 vem Daerindo Forró, tocando pra vocês Vem, 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 vem Agitando essa galera com muito prazer Vem, vem, vem Daerindo Forró, tocando pra vocês Vem, vem, vem Agitando essa galera com muito prazer Daerindo Forró, volume 1 E essa vai especialmente aos meus amigos e parentes Na cidade de Goianga Aquele abraço Eu tenho calça de maluco, camiseta de maluco Tênis de maluco e eu tô todo piradão Não quero é confusão, eu quero é curtição Eu quero uma gatinha, gente boa meu irmão Eu tenho calça de maluco, camiseta de maluco Tênis de maluco e eu sou ando piradão Não quero é confusão, eu quero uma gatinha, gente boa meu irmão Chega aí gatinha, vem comigo, vem dançar Chega aí gatinha, vem comigo, vem dançar Chega aí gatinha vem comigo requebrar Chega aí gatinha vem comigo renaçar Chega aí gatinha vem comigo rebolar Eu tô maneiro, eu tô maneiro Sou forrozeiro da turma do viriteiro Olha que eu tô maneiro, eu tô maneiro Sou forrozeiro da turma do viriteiro Eu tô maneiro, eu tô maneiro Sou forrozeiro da turma do viriteiro Olha que eu tô maneiro, eu tô maneiro Sou forrozeiro da turma do viriteiro Eu tenho calça de maluco, camiseta de maluco Tênis de maluco e eu tô todo piradão Não quero é confusão, eu quero é petição Eu quero uma gatinha em rede boa, meu irmão Eu tenho calça de maluco, camiseta de maluco Tênis de maluco e eu sou o ano piradão Não quero é confusão, eu quero uma gatinha em rede boa, meu irmão Chega aí gatinha, vem comigo, vem dançar Chega aí gatinha, vem comigo, rebolar Chega aí gatinha, vem comigo, vem dançar Chega aí gatinha, vem comigo, requebrar Chega aí gatinha, vem comigo, vem dançar Chega aí gatinha, vem comigo, rebolar Eu tô maneiro, eu tô maneiro Sou corroseiro da turmada, o periqueiro Olha que eu tô maneiro, eu tô maneiro, sou forrozeiro da turma do viriteiro Eu tô maneiro, eu tô maneiro, sou forrozeiro da turma do viriteiro Olha que eu tô maneiro, eu tô maneiro, sou forrozeiro da turma do viriteiro Daerim do Forró, volume 1 Alô, meu amigo Éber Machado, E.M. Produções Sinta o forró tocando aqui no meio do salão A galera tá dançando na maior agitação Sinta a pancada do teclado, da guitarra, do som O pé aqui está batendo, chega e estremessa o chão Sinta o forró tocando aqui no meio do salão A galera tá dançando na maior agitação Sinta a pancada do teclado, da guitarra, do som O pé aqui está batendo, chega e estremessa o chão Alô, galera, vamos beber Que hoje a parra é nossa, eu vou botar é pra moer Alô, galera, vamos beber Que hoje a parra é nossa, eu vou botar é pra moer Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar é pra moer Dança, menina, que eu quero ver Eu vou botar, eu vou botar é pra moer Dança, loirinha, que eu quero ver Eu vou botar, eu vou botar é pra moer Dança, menina, que eu quero ver Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar É pra moer Dança, menina, que eu quero ver Se tá o corretacando aqui no meio do salão A galera tá dançando na maior agitação Se tá pancada do teclado, da guitarra, pega o som O P.A. que está batendo, chega a estermar do chão Se tá o corretacando aqui no meio do salão A galera tá dançando na maior agitação Se tá pancada do teclado, da guitarra, pega o som O P.A. que está batendo, chega a estermar do chão Alô, galera, vamos beber Que hoje a parra é nossa, eu vou botar, é pra moer Alô, galera, vamos beber Que hoje a parra é nossa, eu vou botar, é pra moer Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, é pra moer Dança, menina, que eu quero ver Que eu vou botar, eu vou botar, é pra moer Dança, noidinha, que eu quero ver Que eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, é pra moer Dança, menina, que eu quero ver Que eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, é pra moer Dança, menina, que eu quero ver Tairim do Forró A visada é nessa Contato para show 639-9222-8069 7 e 9 de semana Tô no meio da galera Tô maior astrão Curtindo o forroso E a galera da pisada Vai subir o poenão Só tem mulher bonita Aqui no meio do salão 7 e 9 de semana Tô no meio da galera Tô maior astrão Curtindo o forroso E a galera da pisada Vai subir o poenão Só tem mulher bonita Aqui no meio do salão Tendo o embalo Do forró Eu gosto do que minha Chate randeirão A rocha arrasta Pé nos quatro cantos Salão Eu boto pouco pra moer Da só no meu swing Até o dia amanhecer Opa! Pessoal pesado, hein? Se é o final de semana Tô no meio da galera Tô maior astrão Curtindo o forroso E a galera da pisada Vai subir o poenão Só tem mulher bonita Aqui no meio do salão Se é o final de semana Tô no meio da galera Tô maior astrão Curtindo o forroso E a galera da pisada Vai subir o poenão Só tem mulher bonita Aqui no meio do salão Tendo o embalo Do forró Eu gosto do que minha Chate randeirão A rocha arrasta Pé nos quatro cantos Salão Eu boto pouco pra moer Da só no meu swing Até o dia amanhecer Tairinho do forró A pisada é essa Cibara pisada boa É só encher de derramando Cibara Levanta a mão aí Quem gosta de mulher Quem gosta de beijar Quem gosta de curtir Quem gosta de forró E de se divertir Levanta a mão aí Quem quer beber até cair Olha, levanta a mão aí Quem gosta de mulher Quem gosta de forró Quem gosta de curtir Quem gosta de forró E de se divertir Levanta a mão aí Quem quer beber até cair Hoje eu tô largado Hoje eu tô solteiro Tô desmantelado Tô rasgando o dinheiro Ela me deixou Mas eu não vou chorar Vou me divertir E beber pra comemorar Olha que eu bebo, 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 bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo, 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 bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo sem parar E joga lá pra cima Vai sair de rapariga Olha que eu bebo, 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 bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo, 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 bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo sem parar E vou me divertir E beber pra comemorar Levanta a mão aí Quem gosta de mulher Quem gosta de beijar Quem gosta de gostir Quem gosta de porró 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 E decidir Levanta a mão aí Levanta a mão aí Quem quer beber Até cair Hoje eu tô largado Hoje eu tô solteiro Tô desmatelado Tô rasgando o dinheiro Ela me deixou Mas eu não vou chorar Vou me divertir E beber pra comemorar Olha que eu bebo, 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 bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo, 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 comemor Eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo, 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 sem parar E joga na próxima Coisa de pal Obama Porra, caramba do meu toque diz, olha nós aí Pisa, pisa Eu vou selar o meu cavalo, coçar minhas espanhas Eu vou pra vaquejada, vou derrubar doi agora No meu cavalo alazão, faço a minha inscrição O que eu tô anunciou que chegou a minha hora Mas como o boi tá no jiquinho, meu cavalo fica doido Quando chegar na faixa só se vê o poeirão Loco, tô, diga logo se valeu, boi E a mulherada grita esse vaqueiro é bom Loco, tô, diga logo se valeu, boi E a mulherada grita esse vaqueiro é bom Ei, raqueiro, cabra desmantelado Vem na luta, só corre do vaquejado Ei, raqueiro, cabra desmantelado Derruba o boi pra alegar a mulherada Ei, raqueiro, cabra desmantelado Vem na luta, só corre do vaquejado Ei, raqueiro, cabra desmantelado Derruba o boi pra alegar a mulherada Eu vou selar o meu cavalo, cançar minhas esforas Eu vou pra maquejada, vou derrubar, vou e agora No meu cavalo alazão, faço a minha inscrição Locutor anunciou que chegou a minha hora Mas quando o boi tá no jiquinho, meu cavalo fica doido Quando chegar na faixa só se vê o poeirão Locutor diga logo se valeu, boi E a mulherada grita esse vaqueiro é bom Locutor diga logo se valeu, boi E a mulherada grita esse vaqueiro é bom Ei, raqueiro, cabra desmatelado Eu vi na luta, só correto o maquejado Ei, raqueiro, cabra desmatelado Derrubar o boi pra alegar a mulherada Ei, raqueiro, cabra desmatelado Eu vi na luta, só correto o maquejado Ei, raqueiro, cabra desmatelado Derrubar o boi pra alegar a mulherada Dairim do forró A pisada é essa Opa! B.S. Estúdio gravando tudo ao vivo Eu vou beber, eu vou beber Hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Regulei o paredão, já testei todo gravando Já tá tudo preparado Hoje é sexta-feira, é dia de zoeira E de tomar gelada Já fechei com as meninas no poste de gasolina Já tá tudo combinado Eu vou abrir o porta-malas E vou tocar darim de novo É pra ninguém ficar parado Eu vou abrir o porta-malas E vou tocar darim de novo É pra ninguém ficar parado Pode tocar o paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Pode tocar o darim de novo Hoje eu vou beber, eu vou beber Hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Pode tocar o paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber Hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Regulei o paredão, já testei todo gravão Já tá tudo preparado Hoje é sexta-feira, é dia de zoeira E de tomar gelada Já fechei com as meninas no poste de gasolina Já tá tudo combinado Eu vou abrir o paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Pode tocar o darim de novo Hoje eu vou beber, eu vou beber Hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Não sei por que você me deixou E o outro você procurou Não sei por que você me deixou Eu não deixava de faltar amor Você jurava que eu era tudo Que me amava e sempre ia ser fião Você jurou ser um amor profundo Quem era lindo como um mar e o céu Sempre sonhava ter você comigo Pra te ter junto e te fazer feliz Não esperava um amor Fagabundo Na minha vida foi um aprendiz Não sei por que você me deixou E outro você procurou Não sei por que você me deixou Eu não deixava de faltar amor Contato para show 639-9222-8069 Você jurava que eu era tudo Que me amava e sempre ia ser fião Você jurou ser um amor profundo Quem era lindo como um mar e o céu Sempre sonhava ter você comigo Pra te ter junto e te fazer feliz Não esperava um amor Fagabundo Na minha vida foi um aprendiz Sempre sonhava ter você comigo Pra te ter junto e te fazer feliz Não esperava um amor Fagabundo Na minha vida foi um aprendiz Não sei por que você me deixou E outro você procurou Não sei por que você me deixou Eu não deixava de faltar amor Não sei por que você me deixou E outro você procurou E outro você procurou Não sei por que você me deixou Eu não deixava de faltar amor Dairim do Forró A avisada é nessa Contato para show 639-9222-8069 Se é final de semana eu tô no meio da galera No maior astrão Curtindo o forrozão E a galera da pisada vai subir o poenão Só tem mulher bonita aqui no meio do salão Se é final de semana eu tô no meio da galera No maior astrão Curtindo o forrozão E a galera da pisada vai subir o poenão Só tem mulher bonita aqui no meio do salão E do embalo do forró Eu gosto do que nem é Chate e randeirão A rocha arrasta a perna Só tu canta o salão Eu boto o povo pra moer Da só no meu swing até o dia amanhecer Se é final de semana eu tô no meio da galera No maior astrão Curtindo o forrozão E a galera da pisada vai subir o poenão Só tem mulher bonita aqui no meio do salão Se é final de semana eu tô no meio da galera No maior astrão Curtindo o forrozão E a galera da pisada vai subir o poenão Só tem mulher bonita aqui no meio do salão E do embalo do forró Eu gosto do que nem é Chate e randeirão A rocha arrasta a perna Os quatro cantos do salão Eu boto o povo pra moer Da só no meu swing até o dia amanhecer Daíringo forró A pisada é essa Oh paixão Pensa, pensa Barena, por que você fez isso comigo? De me deixar triste chorando de paixão Você partiu e me deixou nesse castigo Saiu que sei a dor que tá no coração Morena, por que você fez isso comigo? De me deixar triste chorando de paixão Você partiu e me deixou nesse gatinho Saiu que sei a dor que tá no coração Te dei amor, te dei carinho Te dei de tudo, saca, agora eu tô sozinho Você jurou, também pra mim Que eu era o homem de você viver juntinho Te dei amor, te dei carinho Te dei de tudo, saca, agora eu tô sozinho Você jurou, também pra mim Que eu era o homem de você viver juntinho Bé, 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 bá, 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 bá Eu vou pra vaquejada, vou curtir, vou farra, ia Perê, berê, bará, bará, eu vou pra vaquejada, vou curtir, vou farra, ia Perê, berê, bará, bará, eu vou pra vaquejada, vou curtir, vou farra, ia Bará, bará, berê, berê, eu vou pra vaquejada, vou curtir, vou beber Morena, por que você fez isso comigo? De me deixar triste, chorando de paixão Você partiu e me deixou nesse castigo Saiu que sei a dor que tá no coração Morena, por que você fez isso comigo? De me deixar triste, chorando de paixão Você partiu e me deixou nesse castigo Saiu que sei a dor que tá no coração Te dei amor, te dei carinho Te dei de tudo só que agora eu tô sozinho Você jurou, amei pra mim Que eu era o homem de você viver juntinho Te dei amor, te dei carinho Te dei de tudo só que agora eu tô sozinho Você jurou, amei pra mim Que eu era o homem de você viver juntinho Berê, berê, bará, bará Eu vou pra vaquejada, vou curtir, vou pra ria Berê, berê, bará, bará Eu vou pra vaquejada, vou curtir, vou pra ria Berê, berê, bará, bará Eu vou pra vaquejada, vou curtir, vou pra ria Bará, 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 berê, berê Eu vou pra vaquejada, vou curtir, vou beber Da Iringo Forró, a pisada é essa É sexta-feira, galera da bebedeira Hoje tem forró, tem swing, tem zoeira Todos balançando, todos requebrando É pisada nova e hoje aqui tá bom demais Tem um passo pra frente, tem um passo pra trás Bote a mão na cabeça ou vou mostrar como é que faz Tem um passo pra frente, tem um passo pra trás Bote a mão na cabeça ou vou mostrar como é que faz Negra tá dentro, negra tá fora Negra deixa de história e vem pro forró, forró, rosa Negra tá dentro, negra tá fora Negra deixa de história e vem pro forró, forró, rosa Olha, requebra, requebra, requebe pra mim Quero que você requeba pastinho de mim Olha, requebra, requebra, requebra pra mim Quero que você requeba pastinho de mim Perê, 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 para, pá, pá, pá Bote a mão no joelho e jogue o bubú pro ar Perê, 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 perê É santa feira, galera da bebedeira Hoje tem porró, tem swing, tem zoeira Todos balançando, todos requebrando É pisada nova e hoje aqui tá bom demais Vem um passo pra frente, vem um passo pra trás Bote a mão na cabeça ou vou mostrar como é que faz Vem um passo pra frente, vem um passo pra trás Bote a mão na cabeça ou vou mostrar como é que faz Negra tá dentro, negra tá fora Negra deixa de história e vem pro forró, fó, rosa Negra tá dentro, negra tá fora Negra deixa de história e vem pro forró, fó, rosa Olha, requebra, requebra, requebra pra mim Quero que você requeba bastinho de mim Olha, requebra, requebra, requebra pra mim Quero que você requeba bastinho de mim Bote a mão no joelho e jogue o bubu pro ar Daíringo Forró, a pisada é essa Vai rebolando, hein? Só pisar, ela tá do jeito que o Daíringo gosta Cabelos penteado e piso no ombigo Só anda de moto, tomando isso e rede-bu Vou tocar meu swing pra ela balançar o bum Mas ela tá do jeito que o Daíringo gosta Cabelos penteado e piso no ombigo Só anda de moto, tomando isso e rede-bu Vou tocar meu swing pra ela balançar o bum Pra balançar o bum, pra balançar o bum Vou tocar meu swing pra ela balançar o bum Pra balançar o bumbum, pra balançar o bumbum Vou tocar meu swing pra balançar o bumbum Pra balançar o bumbum, pra balançar o bumbum Vou tocar meu swing pra ela balançar o bumbum Contato para show 63992228069 Ela tá do jeito que o daí me gosta Cabelos penteado e pinces no umbigo Só anda de moto, tá mano e se rei de bu Vou tocar meu swing pra ela balançar o bumbum Mas ela tá do jeito que o daí me gosta Cabelos penteado e pinces no umbigo Só anda de moto, tá mano e se rei de bu Vou tocar meu swing pra ela balançar o bumbum Pra balançar o bumbum, pra balançar o bumbum Vou tocar meu swing pra ela balançar o bumbum Pra balançar o bumbum, pra balançar o bumbum Vou tocar meu swing pra ela balançar o bumbum Pra balançar o bumbum, pra balançar o bumbum Vou tocar meu swing pra ela balançar o bumbum Pra balançar o bumbum, pra balançar o bumbum Vou tocar meu suíço pra ela balançar o bumbum Dairim com forró, a pisada é essa Contato para show, 63992228069 Minha casa está vazia Só falta você Vem curar minha paixão Estou com medo de morrer Quando chega a madrugada Fico sentado na cama Pensando naquele amor Que com o outro foi embora Aqui nessa cama fria Estou cansado de deitar Se ela não volta pra mim Vai ser difícil de aguentar Se você estiver me ouvindo Me perdoe por favor Volte pra Runa sumir E agora eu vou te dar valor Minha casa está vazia Minha casa está vazia Só falta você Vem curar minha paixão Estou com medo de morrer Quando chega a madrugada Quando chega a madrugada Se você estiver me ouvindo Se ela não volta pra mim Vai ser difícil de aguentar Se você estiver me ouvindo Se você estiver me ouvindo Me perdoe por favor Volte pra Runa sumir E agora eu vou te dar valor E agora eu vou te dar valor E agora eu vou te dar valor Querido, querido, querido Me perdoe por favor Volte pra Runa sumir E agora eu vou te dar valor Daerim do Forró Volume 1 Sim, bora aí com mais galera Forrozeira Se você gosta de forró Vem dançar Venha com o Chico da Ine Vai tocar Se você gosta de forró Vem dançar Venha com o Chico da Ine Vai tocar Dança loirinha É quebra moreninha E dança a noite inteira Balançando o abudinho Dança loirinha Dança loirinha É o daerim do forró É o daerim do forró Tocando a noite inteira Pra você ver se zoar Se você gosta de forró Vem dançar Venha com o Chico da Ine Vai tocar Se você gosta de forró Vem dançar Venha com o Chico da Ine Vem dançar Se você gosta de forró Vem dançar Venha com o Chico da Ine Vai tocar Se você gosta de forró Vem dançar Venha com o Chico da Ine Vai tocar Dança loirinha É quebra moreninha E dança a noite inteira Balançando o abudinho Dança loirinha É quebra moreninha E dança a noite inteira Balançando o abudinho Dança loirinha É quebra moreninha É quebra moreninha Dança loirinha É quebra moreninha E dança a noite inteira Balançando o abudinho Com copo de uísque Eu vou chagando E vou entrando A mulherada grita Que tá chagando Com copo de uísque Eu vou chagando E vou entrando A mulherada grita Que tá chagando É o daerim do forró Tocando a noite inteira Pra você ver se zoar É o daerim do forró Tocando a noite inteira Pra você ver se zoar Se você gosta de forró Vem dançar Vem acotir Com o daerim vai tocar Se você gosta de forró Vem dançar Vem acotir Com o daerim vai tocar Daerim do forró A pisada é essa Ô paixão E essa vai pra galera Que puxa aí ó O daerim do forró Metei meu telefone E liguei pra você Mas você não atende Pra gente se ver Estou sofrendo Tá de louco por você Passei a noite toda Pensando em você Não sei o que eu faço Pra te convencer Eu sou o cara certo Pra te dar prazer Mas acredita Mocas eu amo você Mas se você não quer Eu vou compreender E no seu telefone Eu não vou mais ligar Já tô no avião Pronto pra viajar Só daqui a seis meses Que eu vou voltar Preciso de um tempo Para me entender Que do dia pra noite Eu perdi você E nem mais liga Só você quis atender Contato para show Meia três nove nove dois 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 oito zero meia nove Peguei meu telefone e liguei pra você Mas você não atende pra gente se ver Estou sofrendo Tá de louco por você Passei a noite toda Pensando em você Não sei o que eu faço Pra te convencer Eu sou o cara certo Pra te dar prazer Mas acredita Mocas eu amo você Mas se você não quer Eu vou compreender E no seu telefone Eu não vou mais ligar Já tô no avião Pronto pra viajar Só daqui a seis meses Que eu vou voltar Preciso de um tempo Para me entender Que do dia pra noite Eu perdi você E nem mais liga Só você quis atender E no seu telefone Eu não vou mais ligar Já tô no avião Pronto pra viajar Só daqui a seis meses Que eu vou voltar Preciso de um tempo Para me entender Que do dia pra noite Eu perdi você E nem mais liga Só você quis atender Dairim do forró Volume 1 Alô galera de Pouso Alto Vamos curtir forró A minha mulher diz que não me quer mais Já está procurando um outro rapaz A minha mulher diz que não me quer mais Já está procurando um outro rapaz Mas pra ela se encontrar Tem que se cuidar Ir ao salão E arrumar Arrumar o cabelo E maquiar Pra ficar bonita Por onde eu dar Mas pra ela se encontrar Tem que se cuidar Ir no salão E arrumar Arrumar o cabelo E maquiar Pra ficar bonita Por onde eu dar Você tem que pegar E se cuidar Fim de semana E passear Você tem que pegar E se cuidar mais Fim de semana E ver os rapaz Você tem que pegar E se cuidar melhor Fim de semana E pro forró Você tem que pegar E se cuidar Fim de semana E passear Você tem que pegar E se cuidar mais Fim de semana E ver os rapaz Você tem que pegar e se cuidar melhor Fim de semana e paparra A minha moleque que não me quer mais Já está procurando um outro rapaz A minha mulher que não me quer mais Já está procurando um outro rapaz Mas pra ela se encontrar Tem que se cuidar Ir ao salão e arrumar Arrumar o cabelo e maquiar Pra ficar bonita por onde andar Mas pra ela se encontrar Tem que se cuidar Ir no salão e arrumar Arrumar o cabelo e maquiar Pra ficar bonita por onde andar Você tem que pegar e se cuidar Fim de semana e passear Você tem que pegar e se cuidar mais Fim de semana e ver os rapaz Você tem que pegar e se cuidar melhor Fim de semana e pro forró Você tem que pegar e se cuidar Fim de semana e passear Você tem que pegar e se cuidar mais Fim de semana e ver os rapaz Você tem que pegar e se cuidar melhor Fim de semana e pro forró Zairim do forró, volume 1 E essa que é pra aqueles apaixonados Que estão bebendo numa mesa de bar Minha mulher me deixou Eu não sei por qual razão Ela arrumou as suas balas A gente não teve briga Eu não sei por qual motivo Ela tomou essa decisão Acordei de manhã Chorando e chamando seu nome E peguei o telefone E liguei logo pra ela Fiz sinal de um outro homem Ela prendeu o telefone Chorando ela Ela disse assim Não precisa me ligar Porque eu não vou voltar Estou muito bem aqui Não precisa me ligar Porque eu não vou voltar Estou muito bem aqui Quando eu estava contigo Você disse que eu em sua vida Estava sendo um partido Arrependido Agora que eu já estou com outro Você deve me ligando Dizendo que está arrependido Por favor, mamãe, ligue mais Eu não quero ouvir sua voz Agora nem pro telefone Aqui pra mim está bom demais Estou dormindo abraçada E deixando outro homem Aqui pra mim está bom demais Estou dormindo abraçada E deixando outro homem Estou dormindo abraçada 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.